O que é o Celeste do Melo Cano? Queria que eu tirasse a roupa para fazer uma alufada Para se deitar ao meu lado, para eu ficar consolada Só que eu não tenho espigada para me dar uma chupada És uma moça engraçada, tu és uma moça engraçada Eu pelos ouvidos não lembranho, não fiques preocupada Eu só te darei o que tenho Agora, minha menina, não vou ler-nos por recado Que se eu te ver que há o que tenho, não há mais não sou obrigado Está o assunto arrumado, está o assunto arrumado É vitória e é empate Vão entrar o resto das ruxas, fica para o último a parte Mas já que fica um recado e a verdade figurão São mulher, não tenho armas, são luto e tal pena são São julgadas de tabela São julgadas de tabela Que tu estás a tentar fazer Ou te deixar ficar por cima Só para te fazer prazer Fazer aquilo de baixo para cima Fui muitas vezes a ti Agora, minha menina Vem bem, pernas a cara E agora, minha menina E se não queres acordar Fico mais novo no hotel É cristão de experimentar Mas até de poucos enganar Até de poucos enganar E o meu nome é Celeste Tu andas comigo na cama Outro barco da amestre E é verdade sim senhor E é verdade sim senhor São uma mulher do palma Nasci na ponte da Baca No distrito de Viada O hotel que eu te falei Amigo do meu programa Ficamos no mesmo hotel Que cada um na sua cama És um artista de fama És um artista de fama E eu artista sem cunha E a cantar a desgarrada E aqui se larga a besonha Mais logo vou te levar É provável É provável Com a minha Ai Jesus Oh meu amigo Tu és meio grande amor Que fraco ainda vais tu Vai apanhar-te o pacote Cada um quer o seu lote Cada um quer o seu lote Vós escutei a cantadeira Ela não dá o seu lote Mas dá o seu lote Mas dá o seu lote À beira Até uma pelo caminho Aqui ao neve Aqui ao neve Não sei que cansei Está acalado E só de sasteira Está cá ao lado O meu morcão E para a molhulha Hoje vais Vai-te ouvir com atenção Vou-te dar uma mini saia E vais de malinha na mala E é a verdade do varão E é a verdade do varão E eu para ti quero falar Que como és homem de respeito Tu me vais acompanhar Porque ele tem as medidas Para ir para a molhulha levar-te Já estás a desconversar Já estás a desconversar E eu contigo não me arranho Eu vou no mar a malinha Eu quando prometo não falo Mas é só para receber O fruto do teu trabalho Não quero nada Se eu digo Na molhulha vai levar Vou-te levar uma praga Vai levar um pesadinho E uma caixa de viagra E uma caixa de viagra Espera aí vou-te contar E dá uma mamadeira Para não sepultes na maira Quem tem pernas é pra andar Quem tem pernas é pra andar De não ter por longe o dia Na hora estou a escutar E a tua fila não fria Eu como unhas como tu Nem como me agralaria Ai, Jesus, a mentira Olha aqui Que raio tinhas na boca Que raio tinhas na boca Que raio tinhas na boca Porque o povo quer saber E eu visto que o microfone Ficou igual a ver Mas agora, meus senhores Eu para vós vou falar Tentar o resto da bruxa O momento vamos parar Vimos para a parte final Para o povo a levar Dizem-te quatro brincadeiras Mas ninguém se vai magoar Foi a ordem que me foi dado Foi a ordem que me foi dado Se isto é pra entrebalar Foi a ordem que me foi dado Que eu aqui fui combinado Para cantar a testar Agora, meu perigo, tu Se isto é pra entrebalar Mas já fica prometido De maior boca a vontade E eu peço-vos um favor Que é que eu nos deixe estar Para ti, menino, Nelson Para ti, menino, Nelson Cria-te o rádio em jor Porque é um fada celeste E é verdade, sim, senhora Realmente me ouvi cantar É um excelente tocador É um excelente tocador É um excelente tocador Porque eu tenho estima Porque pega cá nesta gaita E esta gaita é concertina Vai a dó e vai a pá E o raio tudo atina Que não é como este local Que tem falta de vitamina Pega numa gaita boa E nem para baixo nem para cima E nem para baixo nem para cima Para mal de tudo atina Para mal de tudo atina Para mal de tudo atina Que juro à fé de quem sou Sou homem já comi pão Que o diabo amassou É que eu tinha uma gaita boa Mas foi ela quem me estragou E agora é minha menina Eu ando de norte a sul Ela gosta da gaita como moça Se calhar é cruzeira azul Ferramenta de bom as Não há outra como a minha Trabalha no bom compasso Nunca sai fora da linha É só por ser de outra cor Que ela não gosta de mim Obrigado Muito obrigado Pa, pá, papá Pa, papá Um Um